Salve, salve amigo e amigo do Futebol, bem-vindo a mais um modo carreira, dessa vez eu vou mostrar aqui como eu reconstruí o Barcelona, claro, já cheguei aplicando goleadas e também consegui arrumar o time só com o dinheiro do time e também só vendendo os jogadores chatos que sempre flopam, que tem no Barcelona e contratando novos jogadores no elenco do Barcelona tem um monte de cara chato, que a moral fica ruim, etc, então eu acabei trazendo Ansufat e Vitor Roque do empréstimo e também consegui aqui contratar jovens jogadores interessantes vendendo os jogadores mais velhos, que nem servi pra muita coisa aqui Mandaram um salve para Iago e também para Jailson Acredite se quiser, Ansufat foi o artilheiro da Champions League junto com Gabriel Jesus com incríveis 8 gols pois é bem estranho, bem diferente isso aqui, claro, a tática 4-2-2-2 é capaz de fazer esse tipo de coisa e coisas mais extraordinárias ainda A molecada do Barcelona deu show com dois empates, duas derrotas, 122 gols marcados, 27 sofridos O saldo de 96, 104 pontos foi o melhor time de La Liga, ganhamos La Liga na primeira temporada com um time renovado Molecada do Barcelona dando show Não tivemos o artilheiro da Liga, porém tivemos o vice-artilheiro e Vitor Roque com 30 gols ficou em segundo 51 jogos sem perder, 28 vitórias consecutivas, melhor vitória, 7x0, pior derrota, 3x0 85 de aproveitamento com apenas 5 empates e apenas 4 derrotas 3 troféus Aprende já Viu, já cheguei, ganhando títulos e renovando o Barcelona Ganhei La Liga também, consegui ganhar a Supercopa da Espanha 3x0 no Atlético de Madrid na final Na Champions League, cheguei na final e ganhei do Arsenal 2x1 Ansu Fati estava imparável Nessa temporada e foi o melhor da partida e na final dominamos o Arsenal Colocamos o Arsenal na roda nessa final Na primeira temporada já mostramos o serviço e o Barcelona já estava voltando ao normal Assim estavam as estruturas na segunda temporada Mais alguns ajustes aqui da primeira pra segunda temporada O nosso elenco já estava desse jeito aqui Já estava interessantíssimo com Lautaro, Xavi Simons, Bento na reserva e outros caras aí Aqui o nosso Barcelona na segunda temporada já estava atropelando, passando o trator aí Em geral, nosso time já estava bem imparável, bem impossível Procurando já aí um rival Isso na segunda temporada Claro, quem vê as táticas, dicas aqui do canal consegue fazer também Esse tipo de coisa aqui Pegamos aí na final do Mundial Inter Miami não teve lei do ex Pelo contrário, 4x1 neles e eles na roda E o nosso Barcelona sendo campeão mundial de novo Depois de muitos anos Um passeio em La Liga com 3 derrotas, 1 empate, 34 vitórias Fizendo 140 gols 117 de saldo e 103 pontos O artilheiro de La Liga foi ele, Lautaro Martínez Com 36 gols Dessa vez não tivemos o artilheiro da Champions League Veja, nossa galeria já recheada de troféus 51 jogos sem perder 28 vitórias consecutivas Aí os nossos recordes só aumentando Lautaro, melhor contratação 83,5 milhões Melhor venda foi ele, Pedri 84 milhões 6 títulos Nessa temporada 90% de aproveitamento Assim estava nossas estruturas Na terceira temporada Claro, terceira temporada Sem dúvidas É a melhor Porque dá pra deixar o seu time bem galáctico Trouxe Vini, malvadão Real Madrid, deixa o seu controle Obrigado, Real Madrid Trouxe aqui alguns jogadores Para o time ficar bem mais forte Claro, coloquei aqui A tática de Xabi Alonso Mais um passeio em La Liga Com 0 derrotas, 4 empates 34 vitórias 140 de saldo Fizemos 181 E tivemos aí 106 pontos O artilheiro de La Liga foi ele Lautaro Martínez Com 67 gols Líder de assistência foi ele Malvadão Com 25 assistências Vai, vai, malvadão Nosso time continuou Sem rivais Na terceira temporada Aplicamos muita goleada Ganhamos todos os títulos possíveis aí Inclusive novamente a UEFA Champions League E o Real Madrid virou um grande freguês Barcelona Galáctico novamente Barcelona Papa Títulos E Barcelona Goleador 89 de aproveitamento Todos os títulos novamente Melhor vitória 10x0 Pior derrota 3x0 28 vitórias consecutivas 51 jogos Sem perder Assim estava o nosso estádio Na quarta temporada Nosso time estava absurdo Então decidi criar essa tática aí Bem maluca E ofensiva 2 empates 1 derrota 36 vitórias 140 gols marcados 14 sofridos 126 de saldo E 107 pontos O verdadeiro passeio em La Liga O artilheiro foi ele 92 de aproveitamento 2 derrotas 3 empates Melhor vitória 11x0 Pior derrota 3x0 Record de contratação 89 milhões 84 milhões Melhor venda 28 vitórias consecutivas 51 jogos Sem perder Devolvemos O Barcelona aos dias de glória Os dias de glória ao Barcelona Enfim Deixamos aqui O Barcelona Galáctico E com muita grana Quando eu vou reconstruir o time Eu realmente reconstruo o time de verdade Nessas noobistas aí Que você vem pro YouTube Obrigado pelo like A inscrição Se vocês conseguirem deixar bastante like Aqui eu vou trazer Modos Carreiras mais detalhados Ainda fui E até a próxima Tamo junto